Zélio Brito Macalão, uma heroína no descanso eterno. Uma publicação do jornal Mensageiro da Paz, dezembro de 1988, sobre a morte da esposa do pastor Paulo Leivas Macalão. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Foi chamada ao descanso eterno, aos 81 anos de idade, a Armazélia Brito Macalão, viúva do saudoso pastor Paulo Leivas Macalão. Filha de Eduardo Souza Brito e Florinda de Souza Brito. Nascer é no dia 2 de março de 1907, na cidade de Porto Novo do Cunha, Minas Gerais. Converteu-se ao Evangelho quando cursava a escola normal, algum tempo depois de cursar a Academia de Comércio do Rio de Janeiro. Desceu as águas batismais no dia 9 de novembro de 1924, ato oficiado por Gunnar Winger, pastor solicitado para dirigir o primeiro rebanho que Paulo Macalão havia reunido com muito carinho nas dependências da residência da família Brito. Casou-se com o pastor Paulo Leivas Macalão no dia 17 de janeiro de 1934, às 15 horas, data que lembrava com muita alegria. Desta união nasceu Paulo Brito Leivas Macalão. Muitos dos que presenciaram os primeiros cultos realizados em Madureira, Rio de Janeiro, não se esquecerão jamais de como eram belos os hinos entoados pela congregação ao som do violino, inseparável companheiro do pastor Paulo e do harmônico executado com maestria pela Irmã Zélia. Num ato de humildade e submissão à vontade de Deus, Irmã Zélia era quem, pela necessidade de um zelador, poderia ser encontrada limpando o assoalho do templo, cuidando sempre pelo bem-estar da obra de Deus. Atuou durante muito tempo também como secretária da igreja. Teve sua vida voltada sacrificialmente para o evangelismo e a assistência social, providenciando alimento e vestimentas a todos quantos careciam de ajuda. Foi presidente nacional da CIP, Confederação das Irmãs Beneficentes Evangelicas. Colaborou na fundação de vários asilos e orfanatos, sendo também participante de diretorias administrativas de várias instituições, como da Sociedade Bíblica do Brasil, onde foi presidente de honra do SASE, onde atuou vários anos como conselheira, e da Fundação Paulo Macalão. A CIP, Confederação da CIP, Confederação da CIP, Confederação das Irmãs Beneficentes Evangelicas. A CIP, Confederação das Irmãs Beneficentes Evangelicas. A CIP, Confederação das Irmãs Beneficentes Evangelicas. Que mostra regiões do Brasil para o mundo Eu deixei um vídeo aqui do canal Nos cards, na tela final E o link para vocês se inscreverem, tá? Então o link está na descrição do vídeo Vocês irão amar este canal Se você gostou do conteúdo deste vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu joinha, deixe o seu curtir Compartilhe com seu colega Com seu amigo, com seu parente Com os irmãos da igreja Ative o sininho para você receber do Youtube As notificações dos novos vídeos E fazendo isso, você vai contribuir Para que eu tenha condições De trazer muitos outros locais aqui para vocês no canal